Eu sou a Tereza, sou a diretora clínica da Clínica T, que fica em Lisboa, na Expo. Hoje venho falar-vos sobre branqueamentos. Existem dois tipos grandes de branqueamentos. O branqueamento in office, que é feito aqui na clínica, e o branqueamento, que é feito em casa. Quais são as diferenças que existem neste branqueamento? Bem, um é imediato. Aquilo que é feito aqui no consultório tem cerca de uma hora e meia de consulta e a pessoa fica sentada numa cadeira, de uma forma confortável. Podemos pôr um filme a correr e, de facto, temos um gel que aplicamos sobre os dentes e temos uma luz que aplicamos sobre os dentes do nosso paciente. Vamos fazendo sessões de mais ou menos 20 minutos e vamos verificando com o paciente se já chegámos a uma tonalidade que nos agrada a nós e, principalmente, que agrada ao nosso paciente. E, portanto, é assim que vamos fazendo. É preciso pôr um gelzinho para proteger antes, é preciso pôr outros produtos para proteger, mas, efetivamente, é uma coisa que demora hora e meia e a pessoa sai daqui com os dentes já brancos e, no fundo, é ótimo porque é one shot, ou seja, de uma vez só conseguimos ter a situação resolvida. O branqueamento em casa já é feito umas goteirinhas, umas moldeiras, em que nós mandamos um gel ao paciente e o próprio paciente, quando vai dormir, aplica esse gel nos seus próprios dentes. A vantagem é que, de facto, a única vantagem é que não sendo um tratamento tão rápido é um tratamento que pode dar menos sensibilidade, ou seja, o próprio gel às vezes faz com que haja uma ligeira sensibilidade dentária ao frio e ao quente que é transitória em qualquer branqueamento. A maior desvantagem é o facto de nós termos que ter alguma colaboração e nós, em casa, temos que nos lembrar que temos que ir pondo aquilo todos os dias e quem for assim mais esquecido ou não tiver muita paciência acaba por não ser a melhor forma. Mas temos, de qualquer forma, estas duas opções de branqueamento, sendo que em ambas temos muito bons resultados. O branqueamento in office acaba por ser aquele, ou seja, aquele que é aqui no consultório, acaba por ser aquele que, de facto, a maioria dos pacientes acaba por escolher porque quem de nós não quer, com o mínimo tempo possível, ter logo o melhor resultado e, portanto, é, de facto, aquele que é mais escolhido pelos nossos pacientes. Cá vos esperamos na Clínica T para um branqueamento perfeito.